Ansioso para o jogo contra a Inter de Milão, o Robinho, que nunca jogou bem no futebol brasileiro e que é ídolo no PSG, está dizendo que o time vai para cima sim e vai buscar o título dessa Champions. A partida é a última da nossa fase de grupos e é um jogaço, né? Difícil demais lá na Itália. No atual momento estamos aí muito bem encaminhados, precisamos de um empate. Se a gente perder, vamos ter que secar ali o Zenit contra o Brown Defy. Galera comentou que no último episódio o Gabigarra pegou até pensamento, mas aí teve aquele bug da Konami que a bola atravessou a nossa luva. Talvez a luva pode estar bugada. Por esse motivo que vamos usar essa outra aqui e torcer para não bugar. Como é nova temporada, a gente reincinde aí o contrato com a New Balance que tem três chuteiras apenas e vamos agora ficar independente também, cara. Chega de fechar patrocínio por enquanto. Vamos usar essa chuteira lindona da Nike, toda preta. Liga dos Campeões, senhoras e senhores, é agora ou nunca para buscar essa Champions para o PSG. Lembrando que a gente já ganhou uma para o Buffon. Jean-Louis Buffon, a lenda do gol, o melhor goleiro da história do futebol mundial que se aposentou recentemente com a camisa do Parma. A gente fez um experimento outro dia e jogamos com eles a Champions League com a Juve e conquistamos. Foi espetacular. Se tu não assistiu, confere aí na playlist, playlist experimentos barra playlist especiais. Tá nas duas. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 1 e dois meus outros canais aqui no YouTube. Dois e três, aliás, e um aqui que a gente tá gravando. Me siga lá no Instagram, realmente, velho, que tá postando muita coisa louca aí dessa série do Garra, de todas as outras, dos bastidores e sugestões que eu sempre peço vocês. Bola tá rolando e vamos tentar pegar tudo aqui, ó. O empate tá de bom tamanho. Já tem jogado aí o Dzeko trabalhando com o Savic. Mando, mando, queimando. Mais um, Garra. Espalma mais uma. E a primeira do episódio, né? Vamos lá. Pep sai com o paredão. Opções aí, ó. Todo mundo marcado. O Garra tenta olhar. Ninguém dá o bote. Ah, aí, moleque. Olha só essa bola. Vai segurando, garoto. É assim que se dá um passe. Tem mais chegada, ó. Tão tentando aí de qualquer maneira, velho. Tá doido o time da Inter. Tá desesperado, eu diria. Tem mais jogada, hein? Mateuzinho. Ah, já perdeu, pai. Bola tá com o PSG. O time tá jogando aqui na Itália, no Giuseppe Miasa, jogando por um empate. Mas a gente sabe dos riscos que tem, né? Tem que também pressionar, tentar fazer um golo. Bacambu tá carregando essa. Vai encarar o primeiro marcador aí do PSG. Já passou e passou lisinho, né? Facinho. Bola pro Mateuzinho. É a Inter tentando. É o time do PSG segurando a pressão. Bola pro Savic. Vai encarar. Vai dentro da área. Dois marcando. Conseguiu pro Giuseppe. Ele já se renasceu aqui na série e cavou o pênalti. Acho que se jogou, velho. Se jogou. Suizão vai meter um cartão amarelo aí na cara dele. Olha só. Ah, cara de pau, né, velho? Viu? Dois marcando. Se jogou e tomou cartãozinho amarelo de graça. Aí o segundo tempo já rolando. Olha o de Zeco. Mandou o Zeco. Mas o Garra manda pra escanteio. Pode chutar mais forte na próxima. Que apesar da gente ter caído um pontinho em overall no último vídeo. Ele segue com a experiência de um grande goleiro. Aí o Lukaku, hein? Tá carregando. Deu uma penteada nela. Meteu essa bola muito venenosa. Deixaram um camisa 7 do nosso time baixinho pra marcar o de Zeco que é grandalhão, velho. É arriscar demais. Ainda bem que o Robinho ali conseguiu tirar. Vamos, vamos, vamos. Tira de meta. Olha a cara, velho. Olha bem a cara do Lukaku. Aí o que tu imagina que ele fez? Se liga no replay pra você ver o que aconteceu. Soltou uma bomba. E quem pegou de novo? Quem tá amassando nessa Liga dos Campeões? É o cara. É o Gabi Gabi. Mateuzinho mete ela na área. Hum, cara. O camisa 7 da Inter tirou do outro companheiro. Pra nossa grande sorte. E ainda tem falta de ataque. O que ele tá dando? Ah, velho. Ele tá dando falta no de Zeco. Mano, não acredito. Olha só a cobrança que os caras têm, velho. Será que o Mateuzinho vai bater direto ou cruzar? Meteu ela direta. Gabi Garra tirou estranho que a bola fez efeito. Mas a gente consegue defender mais uma. E essa luva não tá bugada, né? Ficou claro agora. Vem mais uma do Lukaku. Espalma, Gabi Garra. O paredão tá aí e tem que respeitar. A gente tá dando muita sorte pro azar, né? Porque o Garra que tá salvando até agora. Vem mais uma. Aí veio o fraco. Ainda bem ele encaixa. Se a gente tomar um a zero, velho. É muito difícil lá o time perder, né? O Zenit perder daquele time horroroso. Se a gente não vencer ou empatar aqui, cara. Com certeza estaremos eliminados da Champions. O Garra tá carregando o time nas costas. Vamos dar uma tranquilidade aqui, ó. Mata essa na caixa. Dá uma penteadinha. Espera a marcação vir. Vamos gastar um tempo, cara. Aí tem que usar a malandragem que todo goleiro faz. E aquele capricho na hora de tirar a bola. Já dando uma assistência. Só que aí não. Só que aí não. Aí o Pepe me fez isso. Ô, Pepe. Ajuda nós, pai. Ainda bem que ele travou na sequência. Tem mais uma pro Pizzi. Preparou. Soltou a bomba. Olha o gol aí. Depois da gente pegar simplesmente tudo, cara. Aos 88 minutos, o Pizzi finalmente consegue vazar o Gabigarra. Mas olha, foi uma traulitada com uma curva que me arregaçou, velho. Não, tira o que eu falei. Foi uma bomba, uma pancada, cara. Que me tirou da jogada. Ela fez uma curva ali, ó. Sinistra, cara. E o Garra tava com a mão pra pegar. A bola fez assim, ó. Pro outro lado. Agora é secar, né? Não tem outra. Secar o adversário. Pelo amor de Deus. O Zenit tem que tá perdendo ou ganhando só de um gol. Que aí tem um confronto direto. Vamos secando e vamos tentar fazer um gol aqui. Gabigarra se manda. Tudo ou nada pro time da Inter. Tudo ou nada pro time do PSG. Vai, vai. Bate, bate, Fiote. Bate, Fiote. Bate. Ele fez um gol. Ele fez um gol. Ele é Ritz. Ritz, camisa 24. Florian Ritz. Ele não desperdiça. Ele carimba. Ele assina. E o cara foi muito bem fisicamente, ó. E sortudo, né? Que bola bateu lá na canela do Lukaku. Voltou na frente pra ele. É o resultado que a gente precisa, mano. Tu tá doido, cara? A gente poderia ou deve estar sendo eliminado. Se estivesse perdendo por 1x0. Ele fez o gol e a gente garantiu a vaga. Comemora mais uma, né, Gabigarra? Mais uma pro currículo. Estamos nas oitavas de final. Eu falei pra tu, velho. Eu falei pra tu. Olha só. O Zenit meteu 3x0 no Brown de Bay. A gente estava sendo eliminado. Eliminado. Sente o drama. Olha o que essa vitória nos fez. Esse gol de empate. Passaram também, ó. O grupo H, o Bayern de Munique e o Dinamo Zagreb. No A, o Olympique de Marsella. Nosso rival. E o Borussia Dortmund. No B, o Milan e o Chelsea. No C, Galatasaray e o Olympiacos. D, Manchester United, City, aliás, e o Underlet. No grupo E, a Juve e o Barcelona. E, ó. Olha só, mano. Como o Istambul tá bem. Não passou dessa vez, mas era um grupo da morte. No grupo F, o United e o Real Madrid. E a galera aí, ó. Comemorando. Você passou pela fase de grupos. Se liga só aí que o Fellaini foi eleito o melhor jogador do futebol asiático. E a janela abriu, hein. Mais uma janela aberta ali. E Gabi Garra segue no PSG porque a gente quer ganhar a Liga dos Campeões. Mas se a gente tivesse sido eliminado, provavelmente já estavam picando a mula. Temos agora a terceira fase da Copa da França. Vamos encarar o time do Nantes. E, é, sorteio, né. Jogo único. Vai ser fora de casa. Não é jogo fácil. E a Coupé de França. Bola rolando daqui a pouco. Vamos que vamos, né, Garra? Mais uma daquelas partidaças que ficarão na nossa memória. Quando um dia essa série acabar. Eu espero que ela demore muito. Jogadinha, ó. Sissoko. Meteu o louco. Já tocou pro Crivella. Aí ele toca pro Sissoko. Que mete o louco. Toca pro Reis. Bate o Garra. Agarra. Tô falando que o Nantes não é bobo, cara. Olha só. Mais uma chegada deles ali. Pode chutar mais forte na próxima. Mas chegaram de boa. Tem jogada pro PSG. Tem o quente. Bola na área. Não tinha ninguém. Voltou. Mais um chuveirinho. Mandou por baixo. Adivinha pra quem? O maluco tá Ritz. Florian Ritz. 1 a 0. O cara que nos classificou ao lado do Garra, né. Pelas defesaças que a gente fez na Champions. Agora pode estar nos classificando. Pra fase de quartas de final da Copa da França. A gente ainda não conquistou ela. Pode ser um título inédito aí pro currículo do Garra. Enquanto eu falava, a defesa do Nantes entregava. Nossa, olha só esse lance, mané. Deixou de boa o nosso camisa 7. Que bota ela lá dentro da rede. 2 a 0 PSG. O Nantes tenta acordar. Tentar voltar pro jogo. 19 minutos de partida, hein. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Gabi Garra sai bem sem dar rebote. E olha só esse reposicionamento. Qualidade, bebê. Qualidade, bebê. Caraca, caraca, moleque. Acelera essa aí. Mostra um replay pra galera. Que foi no susto. Eu não esperava. Mas ela veio. Ela chegou. Veio queimando. Veio ardendo. E o Garra mandou pra escanteio. Tentaram meter um golaço de cobertura. Pra cima do nosso paredão. Aí tá de caô, irmão. Vamos lá, Gabi Garra. É contigo, irmão. É contigo. Não. Defesa do PSG. Quarta antes. Aí o Simon. Levantou essa. Mais um corte. Voltou de novo. Tá batendo e tá voltando. Aí eu fico meio assustado. Tentou cavar o pênalti. Caiu de maduro. Por isso ele já tá de camisa amarela. Nossa senhora. Aí não dá, né, pai? Aí não dá. Olha só. A bola veio e voltou rapidamente. O Nantes volta pro jogo. Gente, gosta de emoção. Mas achei que não ia ter tanto assim, não, né? Tava 2x0. Agora é 2x1. O bicho vai pegar. Ainda no primeiro tempo, né? A gente tem a segunda etapa inteira. Ainda no primeiro tempo tem um esqueminha danadinho, ó. Nossa, mas foi muito pênalti, cara. Foi muito pênalti. Tava dentro da área. Vamos ver se ele vai dar. Tô achando que ele tá marcando é falta, mano. Não tô acreditando se for. Cara, ele deu falta de ataque. O maluco chutou a nossa perna. Ele deu falta pro Nantes. Ah, você tá brincando, cara. PSG vai lá, hein. Um minuto só de acréscimo, então não vai ter contra-ataque. Gabi, Gabi. Já tá correndo. Vamos lá. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. No Gabi. No Gabi. Passei, irmão. Ele não quis tocar. O Gabi briga. Pede. Tá sozinho, solitário. Mas ninguém quis tocar pra ele. Isso aí é bullying. É bullying. Jogada do PSG no segundo tempo. O Nantes tá abrindo as pernas, né? Eles tão querendo o segundo gol, mas vai tomar o terceiro. Olha aí. Olha aí, Carlos Soler. 3x1, PSG. Simon vai pra linha de fundo. Dá uma olhada pra área. O Nantes não desiste, né? O time deles tem muita raça. Ah, o Pepe. Ô, Pepe. Pepe. Fala comigo aí, cara. Não acredito que você desviou essa bola, né? Chute tava vindo de boa pra gente encaixar sem dar nenhum rebote. O Pepe mete o cucuruto nela. E tira ali do garra. Ah, vou te falar, cara. Complicou de novo o jogo. Que jogo doido. 3x2. Galera reclama que no rumo de goleiro, né? Normalmente tem poucos gols. Esse jogo tá sendo completamente diferente. Mas o jogo tá queimando, velho. Tá queimando nos pés do Nantes. Que o PSG vem de novo. Bola. Ah, SESSEG não ganhou. Bateu o segundo. O segundo dele. O quarto do PSG. 4x2 até agora. O jogo da nossa série com mais gols aí. Eu acho que é, né, velho. Não me lembro de um jogo com mais de 6 gols. Ah, não, mano. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu não me lembro de um de 6. Aí vem a Konami e fala. Eu vou fazer um de 7 gols. E fez, ó. Controle parou. Brincadeira, cara. Brincadeira, mano. Mas tá de boa. 4x3 ainda. Dá pra segurar o placar e garantir essa vaga aí na próxima fase. Mas, opa, Nantes. Tá querendo fazer uma coisa de louco no 4x4 aí. Não. Gabigarra, não. Controle, ó. Tá funcionando. Vai pra lá, vem pra cá. Corre ali. Vamos ver. Já são dois episódios que a Konami nos deixa na mão, né. Um que a bola atravessou a mão do Garra. E agora que bugou o comando. A gente teve essa jogada enquanto eu falava besteira. Aí o CC Inham. Tocou na boa. Vem o cara que parece o Vitinho de longe. Ex-Flamengo. Cruzou. E perderam. Perdeu. Poderia ser, mano. O terceiro gol dele. 4 minutos de acréscimo. Quer me matar, né, Juizão? Quer me matar. O Nantes ainda acredita e desce com todo mundo. Literalmente só o goleiro ali. Vai ficando, né. De resto, PSG ri, festa pra longe. Vai acabar, dá um bicão. Dá um bicão que a gente tá nas quartas de final num jogo alucinante 4x3. Depois desses confrontos todos, vamos encarar o time do Dihon nas quartas de final. Estamos numa boa frente aí na Ligue 1, cara. Mas agora tem Clássica e Cássio contra o time do Lyon. Será que é mais um jogo cheio de gols? A gente volta ao normal, um gol ou outro. E olhe lá. Tem mais jogada, tem tabela. O Cherqui mandou pro Keita que experimenta de qualquer maneira. E aí já era na jogada do Lyon. Aí mostra a fragilidade que a nossa zaga tá ultimamente, né. Uma peneira. Passou, o cara ficou sozinho. E não deu pra pegar. É, tá certo que passou bem perto do ombro do Garra. Mas pra ser sincero, cara, era uma bola queima-roupa, né. Ó, muito, mas muito perto. Pedro Rodrigues tocou pro Keita. Keita lá dentro da rede. 2x0 pro Lyon. Hoje não deu bom não, hein, cara. Tomamos muito gol. Mais Lyon aí com o Cherqui. Bola na primeira trave. Bate, rebate e volta com ele novamente. Vai chutar, vai carregar. Tá fácil, né. Ninguém toma essa bola. Aí o Neymar vem, dá uma entrada e o juiz marca essa falta. E foi, foi. Foi nada, né, cara. Foi nada, velho. Cherqui pra bater ela. Provavelmente direta pro goleiro Gabigarra. Encaixar de boa. Ela veio fraquinha. Vai acabar. Vamos lá, Gabigarra. 3. Caraca, velho. 3. 3x0. A gente tomou 7 gols até agora. Mano, tá parecendo o Brasil, né. Tomamos 7. Hoje foi danado, hein. Hoje foi danado. Mas eu vou ser sincero. A gente tomou gol pra cacete. Mas a gente também pegou pra caramba. O PSG hoje tava fazendo gol até. Mas também tava com a defesa muito aberta. Mesmo assim, a gente segue de boa na frente. A 4 pontos do Olympique de Marseille. E o Lyon só tá em nono, cara. A fase deles não tá boa. Mas venceram o líder do campeonato. Garra acaba de completar 29 anos de idade no último dia da janela. É isso mesmo, rapaziada. Ó, 29 anos de idade. 607 jogos disputados por clubes. Mais de 100 por seleção. A gente daqui a pouco vai chegar no milésimo jogo da carreira. E ele, mano, tá tentando se manter no auge, né. 91 tá difícil pela nossa idade. Mas estamos conseguindo por enquanto. Jogamos mais 3 partidas da Ligue 1 simulando o Garra. E abrimos uma vantagem de 8 pontos. E agora temos o jogo contra o Dihon nas quartas de final dessa Copa Lindona aí, ó. A Copa da França. Vamos deixar essa parada aí pro próximo episódio. Porque hoje, dos jogos que a gente fez, mano. Tomamos simplesmente 7 gols. Me fez lembrar o 7x1 de Brasil e Alemanha. Eu não quero mais isso. Deixa pro próximo episódio. A gente já sabe, ó. Que o adversário será o City novamente. Depois da última temporada. Onde a gente eliminou eles nas quartas de final. Com o Garra pegando absurdamente tudo. Tamo junto. E até a próxima.